O Roblox vai começar a banir todo mundo se você não tomar cuidado, velho. Calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Por que eu sou de Boa, isso é o Fundo Destroy, mano. E, galera, no vídeo de hoje aqui, mano, eu quero basicamente falar com todos vocês, velho, que sim, o Roblox pode ser que agora ele acabe te banindo, então você tem que tomar muito, mas muito cuidado. Temos nova atualização no Roblox, cara, e também quero falar sobre o Floor 2 que vai tá chegando no Doors, mano. Calma aí, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypar, clique aí nele aí que vai tá me ajudando demais, tá? Então clica nele aí, tranquilo? Bom, pra você que anda meio perdido ou então quer saber as notícias, o que que tá acontecendo, Bom, a primeira notícia de todas é óbvio que o Twitter talvez nunca mais vai aparecer aqui no Brasil, mas vocês tem eu que tem as notícias aqui, tá? Então, basicamente, vamos começar falando do porquê que você pode ser banido agora do Roblox. Parece que finalmente o Roblox está vendo e monitorando os reports. Como assim, Mr. Oi? Olha só o que o Ronilson acaba falando. Parece que o Roblox está monitorando ativamente os relatórios, que no caso são os reports. Agora, o Roblox enviará uma notificação de ajuda e segurança do Roblox quando eles agirem em um relatório enviado pelos usuários, tá? Então tá lá, né? Print completamente com qualidade. Roblox Help Safety, né? Vemos aqui ó, tomamos uma ação no report que você acabou de fazer. Você está no top 10% dos bons reporters do Roblox, tá? Bom, o que que isso aí significa, cara? Vou explicar do jeito simples, fácil e rápido, tá? Olha só a minha tela aqui, cara. Imagina que vocês estão... Por exemplo, eu vou pegar o The Games, mas não é pra vocês fazerem isso, pelo amor de Deus, tá? Imagina que vocês acharam um jogo completamente corrompido. Um jogo aí que... Mano, meu Deus, ninguém pode jogar isso. Tem três pontinhos. Report Abuse, tá, mano? Vocês vão clicar aqui. Lembrando, isso aqui é só um exemplo. Eu não estou reportando nada. E não é pra você fazer isso com o The Games, tá? É caso você ache algum jogo que é inapropriado, tá? Me estranho, eu achei um jogo inapropriado. O que que eu faço? Faz isso aí que eu fiz. Subject. Aí você vem aqui e coloca aí o que que ele está fazendo, ó. Jogo de Janamoro. Tem muito exploiter no jogo. Cara, isso aqui rouba conta. Mano, inapropriate content também, velho, temos aqui, cara. Mano, coisa de vida real. Tem muita coisa aqui bizarra, tá? Bom, aí você vai lá, coloca o que você quer. Faz o comentário. Escreve tudo bonitinho, certinho, tá, mano? Com vírgula, ponto, letra maiúscula. Então, mano, faz tudo bonitinho e clica em Report Abuse, tá? Que daí, se você, por um acaso, ajudar o Roblox nisso daí e ele agradecer pra você, parabéns. Você vai ser os top 10%. Me estranho, eu ganho Robux fazendo isso. Eu ganho alguma coisa? Você vai ganhar um parabéns, mano. Olha só que legal, né? Mas é interessante, né, galera? Porque a gente acha que o Roblox não vê os Report, acha que não funciona. Sendo que parece que agora eles estão vendo e estão de olho em tudo, tá? Então, o que eu falo, galera? O que eu falo, toma cuidado aí, né, mano? Você que usa hack. Toma aquele cuidado aí, mano, com as coisas que você faz, velho. Porque é isso que vai acontecer com você, tá? Se o Roblox pegar ali, mano, vai tomar uma mensagem de agradecimento à galera ali, né? Vai falar, ô, muito obrigado aí, cara. Você denunciou esse cara e realmente ele tava usando exploit ali. E já tomamos as medidas aí cabíveis, velho. Então, toma muito, mas muito cuidado quando vocês forem fazer qualquer coisa. Se achar algum jogo inapropriado, vão lá e denuncie, tá, velho? Mano, façam isso e vocês vão ver que a plataforma vai melhorar, vai ficar tudo show de bola. Tudo bem bacana mesmo, tá bom? Bom, galera, agora o que eu quero falar com vocês é sobre uma nova atualização que teve dentro do Roblox. Onde, mano, eu abri meu celular e do nada eu vi, cara. Eu vi isso daqui. Vocês acreditam em mim, cara? Literalmente, mano, temos... Cara, olha só que doideira, mano. O que o Ronius acaba falando? Parece que o Roblox está testando uma nova UI. Você já encontrou ela antes? E do nada tem essa imagem aqui, cara. Sim, aparece seu nick aqui. E nos amigos, mano, aparece essas coisas aqui. Meu QR Code, Shark People e My Profile. Mr. E, como assim? Mas cadê meus amigos? Sim, exatamente, velho. Você não tem amigos pra tá aparecendo isso daqui, tá? Então, quando aparece basicamente aí o seu QR Code, você pode deixar seu QR Code pra galera pesquisar ali e ver seu perfil. Você pode procurar por pessoas ou então ver o seu próprio perfil e mandar para as pessoas, tá? Isso daí é um motivo, né, mano? Na verdade, é um motivo não, né? É mais ou menos o Roblox tentando fazer você ter finalmente amigos, né? Por exemplo, imagina que você criou uma conta agora no Roblox, vai mandar pro seu amigo. Você pode mandar o QR Code pra ele ou mostrar ali no celular pra ele já pegar, cara. Você pode mandar seu nick pra ele lá pesquisar, tá, mano? Então, é uma coisa bem, mas bem legal isso aqui, tá? Mr. Oi, eu já tenho vários amigos. Tem como eu pegar esses negócios? Sim, eu acho que tem, se eu não me engano. Se você for lá no seu perfil em Connect, né, velho? Você consegue basicamente tá pegando isso daí, beleza? Bom, e eu tô aqui no aplicativo do Roblox só pra mostrar pra vocês uma coisa, tá? Aqui eu já, mano, fui tudo pro lado ali pra ver, né, se apareceu o QR Code ou alguma coisa. Não aparece nada. Se eu clico nesse maisinho aqui, aparece, mano, mais de 500 pessoas aqui pedindo solicitação de amizade, tá, velho? Aparece aqui pessoas que talvez eu conheça, porém, não aparece pra eu estar selecionando o meu QR Code. Mas se você clicar aqui no seu nome, né, velho? Aqui, ó, tá vendo que tá seu nome aqui? Clica nele, clica nesse negócio que daí vai aparecer o QR Code, mano. Olha só que legal o QR Code do perfil do Mr. Oi. Bem, mas bem bacana mesmo, tá, galera? Como eu falei, isso daí é uma forma de você basicamente fazer mais amizades, né? Ou, por exemplo, seu amigo mandou você criar uma conta no Roblox. Bem mais fácil você mandar o link pra ele, tudo certinho ali, do que basicamente, né, você ir lá, escrever o link do cara. Às vezes você escreve errado, adiciona outra pessoa. Mano, tá aí, um jeito mais fácil aí e bem legal, né, de aparecer agora no seu Roblox. Bom, galera, e agora o que eu quero falar aqui por último pra vocês é que falta literalmente um dia pra lançar o Andar 2 de Doors, tá, mano? Como assim Andar 2, velho? O Floor 2, sim, exatamente. Olha só o que o Ron News acaba falando. A grande atualização para o popular jogo de terror Doors Floor 2, também conhecida como The Mines, será em um dia, no caso, né, que eu já tô gravando esse vídeo aqui. E tá lá, dia 30 de agosto, The Mines Doors Floor 2, tá? É, cara, por que eu tô falando sobre isso daqui, velho? Porque, mano, é um jogo muito grande. É um jogo que, sim, tava todo mundo esperando isso, velho. Tomara que não venha bugado. Tomara que venha tudo certinho, mano. Tomara que venha igual o primeiro, mano, que todo mundo gostou quando jogou, cara. Porque, sim, galera, Doors, você nunca deu uma chance, velho. Tenta dar uma chance pra ele, pra vocês verem que legal que é. Misteroy, eu acho muito difícil. Sim, pra algumas pessoas ele realmente vai ser bem difícil. Mas, mano, depois que você pega o jeito, você vai numa tranquilidade que é bem, mas bem legal, tá, mano? Cara, e é o que eu falo pra vocês, galera. Todo dia eu tô fazendo live lá no meu segundo canal, Misteroy 2, tá? Então, se você quiser ver a live de Doors que eu vou fazer, mano, vai ser lá também, velho. Apareça lá pra você não perder nada, beleza? Mas, enfim, né, galera, no entanto, a gente vai ficando por aqui, beleza, mano? Mano, toma cuidado, toma cuidado mesmo, tá, galera? O que eu peço pra todo mundo é tomar cuidado no Roblox hoje em dia, tá, velho? Roblox começa a ver report, bot de Roblox ver report, tá, mano? Então, tem que tomar muito, mas muito cuidado, tá? E se você for banido injustamente, entra no suporte, tenta recorrer a eles, tá, velho? Muitas das vezes é muito injusto o banimento, então vocês têm que entrar, sim, em suporte, manter contato com eles, explicar toda a situação, e daí, bem possivelmente, que eles devolvam a sua conta. Mas, caso contasse, se você realmente usou aquele hackzão bolado, aí não tem muito o que fazer, tá? É isso daí, galera. Lembrando de clicar no botão Hypar. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Tchau! Tchau!